Nesta semana de celebração do Natal, o Felicidade Urgente vai mostrar o trabalho do Armazém da Caridade, grupo que arrecada doações de alimentos para as famílias carentes. Neste fim de ano, o trabalho foi dobrado para garantir uma ceia farta para essas famílias. E veja também o trabalho do projeto Recomeço, ação que acolhe crianças carentes revivendo brincadeiras antigas da infância. É segunda-feira, às 19h30. Espero você!